Oi família Bojiganga, tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo do... MiniCraft! Isso mesmo! Galera, nas últimas vezes nós falamos pra você que nós estávamos em uma ilha Agora nós fizemos essa ilha ficar toda civilizada Nós construímos casa, fazenda, aquário, né Lucas? Aham, então hoje iremos só mostrar, hoje nós não vamos construir não Gente, vou mostrar pra vocês o jeito que nós fizemos esse local ficar bem moderno e confortável de se morar E aqui é a construção, pronto, tô brincando, essa daqui era a área de piscina que eu ainda não construí É, a piscina não foi feita, nós começamos aqui por essa casa bem filé que agora já tem três andares É, ô pai, mas o problema da piscina, que sem querer eu ia tirando, aí eu tirei a parte da escada Depois nós vamos arrumar essa parte, tá? Nós estamos ainda em construção Isso, então vamos lá Ó, tem um creeper aí de leve Ih, aqui é o santuário dos cavalos Ó, tem cavalo de tudo e quantas espécies É, ó, esse daqui é os meus cavalos, esses três Esse daqui é o do meu pai, esse daqui é o da minha mãe E esse daqui vai ser de vocês, amiguinhos É, nós vamos cuidar dos seus cavalos aqui, pessoal, e tratar dele muito bem Ó, eu pus cela e maçã, em todos eu pus maçã e cela É, se você olhar um pouquinho para a direita tem um lindo jardim com flores de todas as cores É, e uma cenoura gigante Área dos coelhos Casa da cenoura A casa foi feita no formato de cenoura para elogiar e para cuidar bem dos coelhos Isso, só vou pegar uma cenoura e eles vão fugir Vai, dá uma cenourinha para eles Eu tenho que pegar a cenoura Cadê a cenoura? Aqui Aqui na ponta, aqui na ponta Vou pegar a cenoura mão dourada que eles passam lá Calma, coelhinho, calma, coelhinho Ó, gente, dentro da casa dos coelhos Nós mesmo fizemos uma plantação de cenoura para que eles comam e nem precisem sair daqui É Esses dois coelhos fez um filhote E acabou de fugir lá para fora Voltou, voltou É tanto coelho que eu estou perdendo até a conta Sai, sai, fecha a porta Pessoal, para entrar nessa casa aqui tem que tomar cuidado Os coelhos querem sair de qualquer forma Dessa vez eu vou ir pelo telhado Pelo telhado é mais fácil para não correr risco de nossos animais fugirem Aqui, ó, a pé, casa das ovelhas Das ovelhas Vamos ver as ovelhinhas Ó, tem um buraquinho no teto ali que aí desse jeito ela não consegue fugir Ovelhas coloridas Ó, tem ovelhinha rosa ali que parece até um pouquinho com um porquinho da Peppa Pig Aham Ah, achei que elas, ovelhas gostavam de cenoura Não, eu acho que ovelha gosta só do matinho mesmo, a graminha que está no chão Agora, adivinha qual é aqui Olha, tem zumbi aqui dentro Ai, ai, ai Mas relaxa, ele não come A ema, a ema, tudo é? Não, é... Iliama 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 Iliami, ela vai falar Iliami Aqui, ó Ihuuu Ela já está até do jeito dos aldeões andar, olha Até com uma selinha dentro das costas Isso aqui não é selo não, pai É um paninho, é? Aham, é um pano Então, a gente fala selo Ó, pai, o óculos Ó, que é isso? Tem uma ilhama de óculos Essa aí é toda boizada A ilhama que eu mais gosto é essa daqui, ó Que tem tipo um símbolo do Creeper Ele parece que tem um zumbi nas costas Um paninho com um zumbi Aham, mas é um Creeper Esse daqui do Enderman, sabe quem é Enderman? Ah, não Esse bichinho aqui, ó, vou te mostrar Pera aí Ah, tá, já sei Ele tem poder de teleportar Teletransportar? Aham, ele é todo preto Ele é portá-lo? Aham Cadê? Ah, esqueci que tá chovendo Ele, se ele ganhar uma gota de água Ele morre Ah, então deixa de tal Ah, pera, parou de chover Parou de chover É esse bicho aqui Ah, tá Se nós ficarmos olhando pra ele Ele nos bate Ah, ele não gosta que olhe pra ele não? Não Ah, ele não quer nada com a fama Deixa ele Aqui tem vários Vários monstros do mal Menos o cavalo O cavalo não é monstro Mas eu quis pôr É, o cavali ficou legal Essa lagoa aí pra ele ficar brincando Um vinho lurdinho Ó, ele tá domando, Lucas O... Como é que é o nome do bicho mesmo? Ele ama Ele ama? Eu tenho que gravar Esse bicho aí é aquele que gospe das pessoas Na hora que chega perto dele? Aham Ai Ele gospe Então vamos lá Ô, pai Esse daqui é a pessoa do mal Que ataca o Zillard Ah, tá Aí eu pus dentro do barco Pra não atacar Ah, aquele que tá com a... Com a besta lá atrás Lá, ele tá parecendo um aldeão Aham Ele tem o nariz igual de aldeão É um aldeão roxo Ah, entendi Ah, esse daqui é aquele lá do filme Aquele vilão, sabe? Tipo que ele acha que derrotou o herói Ah, tá O Megamente Aham Era esse mesmo Esse daqui tá assim besta Porque ele usa o machado Ah, tá E daqui pode ser uma aranha normal, né? É, pode ser uma aranha Mas é uma aranha da caverna Ela é muito venenosa Venenosa? Ela só não morre do vilão Aham Vamos nos aquários E o ruim desse zumbi aqui Ele é o zumbi do deserto E ele não morre com o sol Ih, cara Aí eu prendi ele ali Ó, esse aí é um monumento em 3D Errou Tecnologia Sabe o que é isso? O que é isso? Sabe o Enderman? Aham Aham Existe um dragão que é igual ao Enderman Esse daqui é o coração do dragão Ah, tá, tá Mas aí ele estando preso aí não consegue virar o dragão não Aham Ah, legal, legal Ih, aqui é a casa cocumelo Uh, gostei, cara Vamos entrar Eu quero te mostrar uma coisa É o cogumelo gigante Aham Nossa, gostei da decoração Só tem cogumelo 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 Sopa de cogumelo 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 Tudo relacionado a cogumelo Aham Não tem nada diferente Ó, eu gostei da arquitetura, Lucas Essas cores vermelhas com pintinhas brancas Ficou legal É A construção mais fácil foi essa daqui Foi essa O aquário? Foi a mais fácil O aquário não O que tá prendendo o coração do dragão Aham Essa daqui foi meio difícil Porque eu pus ele aqui na terra É pra ele não ficar andando dentro d'água Legal Agora vamos ver Aí eu tive que empurrar Ô, Lucas, agora vamos ver a parte do aquário Aquário? É Tá Aqui é os peixes Ah, eu esqueci o nome desse peixinho, cara Ele tanto nada Ele parece ser um anfíbio Aham Ele tanto nada na água Ô, pai Nem consegue andar na terra Esse peixinho aqui mata todo mundo É Esse peixinho, ele não gosta dos outros ali, ó Que tá do outro aquário Eles é do mal É mesmo? Então ele tem que ficar junto aí Aham Ó, desse lado do aquário Parece que tem todos os animais Todos os peixes que tem no fundo do oceano Então, é todos Ó, lula, tartaruga, golfinho Golfinho Peixe nemo Peixe de corais Ô, pai, aqui é a lula brilhante Olha a lula normal Ela é lula daquelas que fica no fundo do oceano? Aham Essa daqui é a lula brilhante? Cadê? A lula brilhante É, eu acho que aqui não tem não Ah, depois nós achamos ela A lula brilhante é muito bonita É a mais bonita que eu acho Ó, eu gostei muito desse aquário aí, cara Com vários peixes É Aqui é tipo uns blocos Esse daqui é os mineiros E o creep elétrico A explosão dele é muito mais forte Agora você prendeu ele numa barra de vidro bem grossa Que aí você explodiu E não consegue atravessar Aham Eu entrei aqui dentro Mas eles não nos pegam Que eu, né? Eu tô no criativo Verdade E aqui? É uma vaquinha solta ali A flecha gigante Ó, eu gostei Uma flecha gigante É um monumento em 3D Que tá de lateral e não cai Ô pai Agora o meu nome É Lucas Arqueiro Baladão Ó, gostei Gostei Volta do outro lado ali pra mim ver O quê? Do lado de cá Vira, vai virando Mais na frente Ah, tá O que que aquele negócio tá indo até no céu lá? Ah, tá Isso aqui é um... Pera, deixa eu ver o nome aqui Sinalizador Ah, tá É se eu perder Onde eu tava Se eu ir pra muito, muito longe Aí eu ver esse negócio no céu Aí esse negócio aqui indica onde é a minha casa Ah, entendi, cara Entendi Isso é tipo um farol E daqui... Aham Isso aqui eu não sei pra que eu fiz isso Nossa, não, baia Aham Um detalhe, um detalhe Ih, adivinha qual lugar é esse? O lugar das vacas? Ó, como você acha? Aí a cabecinha da vaca pra fora Eu vou entrar por aqui que eu não quero que elas fujam Ah, eu quero entrar Aqui Vaca cogumelo marrom Vaca cogumelo Ih, vaca normal Pã, pã, pã Gostei, cara Ó, não sei se foi você que soltou Mas tem algumas vaquinhas lá Pai Mas eu tenho que te mostrar um presente Vai lá, mostra pra mim A coisa mais rara do planeta Cadê? Deixa o like Peraí Ó, é um like gigante Uhul Aê, pessoal Deixa eu lembrar vocês de uma vez Deixa o seu like e se inscreva no canal, hein Isso Que bom Só faltou o sininho Só faltou o sininho da notificação É, ó Ó Ô Lucas Aqui, vou te interromper Parece que tem uma vaca cogumelo lá na frente, ó Ah, tá Essa vaca cogumelo marrom Ela é muito rara Aí ela tinha fugido Ah, tá Aí eu deixo ela ser livre Ah, beleza, beleza Opa, ó Like de diamante Esse bloco aqui é de diamante Gostei Mas esse daqui branco é de quartzo Gostei Ficou parecendo a divisão da mão Aham Ficou boa Agora Eu irei Voar Pã, pã, pã Pã, pã, pã Uhul Gente, nós entramos, ó Nós chegamos nesse local aqui Não tinha nada O Lucas criou uma civilização completa aqui E até asas nós podemos ter agora Pessoal Uhul É muita tecnologia Uhul Uhul Ah, ah Uhul A sua asa, ela virou tipo uma capa, né? Aham Eu ganhei essas porções muito raras aqui, ó Se eu beber essa daqui, ó Visão noturna Oh, legal À noite Ah, tá Parece que tá de dia Parece que tá de dia Aham Só que tá à noite E também uma coisa muito legal, ó Tá vendo? Aham Fica olhando Poção da invisibilidade Ó, ficou só a capa aparecendo Pera, só eu tirar a capa pra ver se eu apareço Ih, ficou só um frasquinho na mão Peraí Pronto Não, não dá pra me ver, não Dá, não Ficou completamente invisível Só essas bolhas que dá pra ver Dá pra ver só os rastros onde você tá passando e só a respiração Aham Legal Uh, uh, uh Gente, nós já vamos ficando por aqui Essa daqui é a nossa fazenda toda completa E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Isso Tchau Uhul Tchau, gente Tchau Eu consigo voar Tchau